Sabe quando você acorda assustado no meio de um sonho e vai até a cozinha beber água e enquanto volta para o quarto percebe de relance nas sombras uma imagem daquilo que te assombrava nos seus pesadelos e fica se perguntando se tudo isso era real ou apenas um sonho. Todas essas histórias estão aqui, na frequência química, a noite toda, todas as noites. A polícia local informa a população que ainda não foi possível capturar o animal selvagem que está gerando terror na cidade e que já deixou três vítimas desde a noite de quarta-feira. Pede-se que o público permaneça em segurança até que a situação com a criatura tenha sido controlada. Vocês estão ouvindo a frequência Kirlian, 96.6, a noite toda, todas as noites. A frequência Kirlian é a nova série animada da Netflix que não é produzida pela Netflix. Mas antes da gente falar da série sem spoilers, vou pedir para você descer aqui, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. A frequência Kirlian é uma série argentina criada em 2017 por um grupo de amigos, então é basicamente uma produção independente. Ela foi lançada como uma websérie, mas logo desapareceu da internet e reapareceu em 2019 e lançada no catálogo da Netflix. E apareceu sem muito alarde, não houve muito material promocional para divulgar a série, inclusive a maioria das pessoas ainda nem sabe que a frequência Kirlian está disponível na Netflix. E foi justamente por isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque eu assisti em uma velocidade tão rápida, eu quis devorar todo esse universo da frequência Kirlian, eu me apaixonei por ele e não tem ninguém comentando sobre a série. E eu quero encontrar outras pessoas para conversar sobre ela, porque ela é realmente muito legal. A premissa da frequência Kirlian é ser basicamente uma série antológica, mas cujo um narrador está presente em todos os episódios. E esse narrador é ninguém menos que o locutor do programa A Frequência Kirlian, que pode ser sintonizada no 96,6 a noite toda, todas as noites. Mas esse locutor é muito interessante, porque ele não é só um mero narrador do que acontece, e ele está participando da história de Kirlian. Os moradores ligam para participar do programa de rádio, como se ele fosse uma espécie de benfeitor daquela sociedade. Como se nas noites bizarras de Kirlian, onde todo mundo fica com as janelas e portas trancadas, ele fosse o único que tenha liberdade ou a coragem de perambular pelas ruas. Então é construída essa relação de que o locutor é uma personalidade importante para Kirlian. Mas o que é Kirlian, afinal de contas? Bom, a cidade de Kirlian não existe de verdade, mas existe um histórico fictício por trás da frequência Kirlian. De acordo com a mitologia construída na série e nos sites oficiais, A última transmissão da frequência Kirlian foi realizada no dia 30 de abril de 1987. Depois disso, todos os registros foram apagados, não só da rádio, mas da cidade como um todo. A cidade nunca existiu no mapa, nunca existiu em nenhum registro da Argentina, mas existem uns boatos de pessoas que têm parentes que moram em Kirlian, ou amigos que já visitaram Kirlian, mas ninguém sabe exatamente onde fica, como chegar lá ou como sair de lá. Enfim, foram encontradas as gravações de mais de mil horas de programa da frequência Kirlian. E agora esses programas estão sendo ouvidos para que a gente consiga entender e montar um quebra-cabeça do que realmente aconteceu a Kirlian. Por que a frequência Kirlian desapareceu e por que não tem nenhum registro da cidade. E é muito legal essa atmosfera que eles conseguem construir com uma animação muito simples. A gente falou aqui no canal de Love, Death and Robots, em que a gente tinha sim animações mais simples, animações mais tradicionais, mas a gente também tinha fotorrealismo. Tinha animações que pareciam live action. Enquanto aqui na frequência Kirlian tudo é muito minimalista, tudo é muito simples. Porque na verdade a ideia dessa série é dar foco para a história que está sendo contada. E mesmo assim essa identidade visual é proposital. Não só porque é um estilo misterioso, que já deixa a gente tentando entender o que está acontecendo em cena, mas também porque existe uma coisa chamada fotografia Kirlian. Que é basicamente você encostar um objeto em um filme fotográfico e conseguir extrair uma imagem dele através de descargas elétricas. Então ele fica com essa imagem mais roxa, quase vaporwave, quase psicodélica. Que é muito o que a gente tem na série também. A impressão que fica enquanto a gente assiste a série é que Kirlian funciona quase como uma espécie de portal entre a nossa realidade e uma realidade monstruosa. Uma realidade de cultos, de bruxas, de lobisomens. Uma realidade onde a magia e a fantasia ainda existem. E ele seria basicamente a pessoa que mantém a ordem no meio disso tudo. Então as histórias são antológicas, elas não têm relação umas com as outras diretamente, mas elas respeitam essas regras em comum que Kirlian oferece a elas. E isso é muito legal. Porque diferente do que aconteceu lá em Love, Death and Robots, quando você se apaixonava por um personagem ou por uma história e você sabia que você não ia mais ver dela nos próximos capítulos, aqui a gente continua com a mesma sensação. Tem histórias que são muito legais e que você fala, caramba, eu queria ver um pouco mais de continuação disso. Mas você entende que aquilo é só mais um dia na vida do locutor, que é realmente o protagonista. É a história dele que a gente tá acompanhando. Acontece que ele tá envolvido nas histórias de todas as outras pessoas da cidade. Só que o modo como isso é feito é tão natural, é tão legal, é tão arrepiante, que você fica preso na ponta da cadeira e que sempre que um episódio acaba você já quer emendar no outro. O que nos deixa extremamente angustiados, porque até o momento nós só temos 5 episódios lançados na Netflix. Como eu falei, a frequência Kirlian foi criada por um grupo de amigos, que eles mesmos fundaram o seu próprio estúdio. Mas como eles fazem tudo basicamente por conta própria, um episódio é produzido a cada 3 meses. Mas nós já temos aí 12 episódios anunciados, então podemos esperar muitas histórias e talvez o desfecho do que realmente aconteceu na noite de 30 de abril de 1987. O clima que você sente o tempo todo é de tá vendo uma creepypasta ganhando vida. Ou um conto do Stephen King, um conto do HP Lovecraft. Até porque essa série bebe muito dessas fontes. Inclusive com referências diretas aos filmes do Stephen King, as obras dele, personagens do HP Lovecraft que também são homenageados de alguma maneira. Toda mitologia que é construída em A Frequência Kirlian é muito familiar. Então por mais que seja uma animação, que seja uma produção nova, você quase sente um clima de nostalgia. Principalmente se você é fã dos filmes antigos do Stephen King, dos filmes do Wes Craven, dos filmes do John Carpenter. É esse clima que a série consegue te passar. E aí você fica, cara, não pode ser tão aterrorizante assim, uma animação com traços que nem são tão bem feitos assim, você diz que eu vou conseguir sentir o mesmo clima de um filme do John Carpenter. Vai, cara, porque essa é a graça da Frequência Kirlian. É o modo como as histórias são contadas. É o modo como a história te envolve. E você até pode achar que você entendeu qual vai ser o plot dessa história. Você pode achar que já descobriu qual é a reviravolta dessa história. E mesmo se você descobriu, ainda assim, quando ela termina, você fica com um arrepio na espinha. Pode não te deixar aterrorizado e com medo de dormir. Mas assim que terminar o episódio, eu tenho certeza que você vai parar, olhar pra tela e falar Caraca, mano! Então se você curte suspense, ficção, fantasia, terror, a nossa indicação é a Frequência Kirlian que está disponível na Netflix. Mas e aí, você já assistiu? Qual foi o seu episódio favorito? Comenta aí embaixo e aproveita pra seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais. Me segue lá também, hein? É isso, legionários! E que a força esteja com vocês! Mas assim que terminar o episódio, eu tenho certeza que você vai parar, olhar pra tela e falar A premissa de a Frequência Kirlian é basicamente ser uma série antagológica. Mas existe um histórico, uma realidade... Castanholas! Castanholas! Woo! Tchau.